E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Bora ir para mais um vídeo, meu gente. Vamos se arrumar, porque assim não dá, né? Então é isso, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aí no canal, deixa teu like, comenta aí muito, tá bom? E é isso. Bom, gente, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu voltei para a academia, finalmente, glória a Deus, né? No vídeo anterior eu mostrei aí para vocês, e hoje seria meu segundo dia. Estava aí mostrando para vocês o meu look, que seria esse crópede e esse shortinho, né? E o desodorante, que não pode faltar. Bom, o banho tem que ter também, gente. Fui tomar um banhozinho, porque estava muito, muito, muito calor, gente. Estava toda suada, né? Então eu falei, não, vou tomar um banhozinho para ir fresquinho, né? Mesmo que na volta eu tenha que tomar outro banho. Aí eu lavei também o meu cabelo, que estava o puro óleo, entendeu? E, tipo, não é porque eu estou indo para a academia, gente, que tenho que ir desarrumada, não, entendeu? Bocadeira, gente, eu vou desarrumada, sim. Mas hoje, no caso, eu dei uma arrumadinha e uma caprichadinha a mais, porque, né? Porque eu iria gravar para vocês, entendeu? Eu não quero aparecer aqui de qualquer jeito, entendeu? Já apareci pior, né, minha gente? No começo do vídeo aí, estava com a minha misericórdia, só Deus na minha vida. Mas, enfim, como meu cabelo, ele é fininho, então, tipo, foi de boa eu lavar ele, porque rapidinho ele seca. Vocês vão ver aí que, quando eu estava treinando lá, meu cabelo já estava seco, praticamente. Porque meu cabelo, gente, ele seca muito rápido. E passei aí meu desodorante, que não pode faltar, né? Também já peguei aí, ó, uma garrafinha d'água, passei a hidratar, acabei nem bebendo muito. E nessa hora eu fui pôr o sapato, né, Fernando, gente, ele jurava que ele ia sair também, tadinho. Eu sentei ali para pôr a meia, né, o sapato, ele pegou o chinelinho dele também, deu uma dor. Ai, meu Deus. Mas, né, ele fica com o Felipe, gente, tá? O Felipe já tinha acordado, né? Então, saí aí disfarçadamente para ele não me ver, né? E depois eu até perguntei para o Felipe também se ele ficou chorando ou alguma coisa do tipo. O Felipe falou que não, porque ele só ficou, tipo, só reclamou um pouquinho, né, quando eu saí. E depois ele ficou de boa assistindo, brincando com os brinquedinhos e tal. Gente, ignora a cor do meu tênis, porque eu separei esse tênis aí só para ir para a academia mesmo, entendeu? É um tênisinho velho, então, foi só para a academia, né? E também já estava sujo de ontem, porque onde eu fui treinar, ontem foi perna, né, tipo, coxa, essas coisas. Aí, enfim. Bom, agora eu estava aí chegando na academia. Ó, essa cara, ó, cheguei com a Vitória, gente. A minha amiga, ela que me incentivando aí, ó, voltar para a academia, entendeu? E foi isso. Aí, o primeiro exercício foi esse daí, gente, que é um cardio, né? E eu pedi para a Vitória me gravar aí. Ó, gente, o que eu falei para vocês, meu cabelo já estava praticamente seco. E olha que, tipo, eu tinha acabado de lavar ele. Fui só o tempo de descer para a academia. E a academia, tipo, acho que não dá nem cinco minutos. É, tipo, do lado de casa. Acabou o cardio, já estava aí morrendo. Fui tomar uma aguinha para se hidratar, né? Porque assim... E fui para o exercício, meu gente. Exercício, hoje foi dia de costas, né? Aí comecei com esse remada baixo aí. Tá? Eu estava fazendo os mesmos treinos que a Vitória. Depois foi esse daí também, que é de costas também. Tudo é de costas, gente, eu acho. Eu não sei, gente. Eu não sei o nome dos exercícios, nem nada, sabe? Mas, enfim. A Vitória falando para mim. Aí eu fazia, depois ela fazia. Aí eu fazia de novo, depois ela, depois eu, e depois ela, depois eu, e depois ela. Entendeu? Era quatro vezes. E doze repetições. Acho que é assim que fala também. Ai, não sei nada. Gente, esse daí, para mim, foi, tipo, o pior. Porque, sério, eu não estava conseguindo fazer a posição certa desse exercício, entendeu? Porque, tipo, tem que ficar meio que empinada assim. E meia abaixada. Mano, sério, péssimo. Eu dei tanta risada. Porque eu sou assim. Dou risada por tudo. Depois, fomos aí para a elevação lateral, né? E depois esse aí, que sobe e desce. Sobe e desce. Eu não sei o nome dos exercícios. Vocês me perguntarem, esse aí é para quê? Ou qual é o nome? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Aí, depois, vamos aí. Esse aí, eu acho que é rosca direta. Se não me engano. Tá? Aí, a gente começou com aquele exercício. Depois, aumentou mais aquele peso, né? E, por fim, gente. A gente foi o quê? Inventar de dançar, cara. Para quê, mano? Eu ri tanto, gente. Mais tanto. Porque eu estava mais perdida que bala em boca de banguero. Eu não sabia para onde ia. Entendeu? As mulheres lá, tudo dançando bonitinho. E eu e a Vitória se acabando de dar risada. Aí, a menina sentou aí na minha frente, cara. Mas aí, depois, ela saiu. E a gente começou a ir dançar. Você viu? O meio está dançando. O meio está dançando. Era para fazer esteira, né? E cardio. Só que daí, como a gente estava muito, sabe? Muito cansado. Brincadeira. Porque a gente queria dançar mesmo. Estava tendo aula de dança. É, tipo, nas quartas, nas quintas. Não, nas quartas e nas sextas, se não me engano. Aí, a gente foi fazer dança. Né? É até bom. É um cardio também, né? Deu para suar bastante, gente. E cansar também. Fora as partes que eu dei risada demais. Porque eu ficava muito perdida, gente. Não sei dançar. Aí, eu toda dura lá. O pessoal todo se jogando e se divertindo e dançando. E eu só dava risada, cara. E tentava fazer igual. Mas, olha. O pessoal ia para lá e eu ia para cá. Nunca dava. E fim. Fim de treino. Fui aí. Acabamos. E é isso. Chegando em casa, minha gente. Acabadíssima. Cansada. É pouco, viu? Destruída. E cheguei me tremendo de fome, gente. Porque, né? Cansei, entendeu? Aí, coloquei um pouquinho de arroz. Né? Uma carninha que tinha feito ontem. No almoço. Né? E é isso. Gente. Já ia esquecendo, minha gente. Desse vídeo aqui. Vocês acreditam? Tô tão cansada. Tão cansada. Tão dolorida. Vocês não têm noção. Como vocês viram, né? Cheguei da academia. Tava morrendo de fome. Cansada. Aí, jantei. Né? Um pouquinho de arroz. Uma carninha cozida. Né? Daí, depois, gente. Fiquei aqui enrolando. Enrolando com o Fernando. Aí, começou a ficar bem chatinho. Com sono. Né? Tava já, sabe? No auge dele. Aí, eu peguei e fui fazer dormir, né? Tirei a roupa lá da academia. Fui fazer dormir. Aí, eu fiquei mexendo no celular. Tava quase dormindo também, minha gente. Quase dormindo. Né? Quando eu falei. Não. Quer saber? Vou aproveitar que tá dormindo. Né? Porque eu preciso narrar esse vídeo. Né? Como eu falei aí pra vocês. Na academia tem música. E tal. Né? Inclusive, é muito bom. Você vai treinar assim, ó. Escuta as músicas lá. Tu, 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 tu. Vai te animando, né? Aí, eu... Aí, eu tive que narrar, né? Aí, eu falei. Não. Vou deixar ele dormir. Pra eu poder narrar esse vídeo, entendeu? Pra eu poder, né? Ter a narração do vídeo boa. Sabe? Porque se eu for narrar o vídeo, tipo, amanhã. Por exemplo, quando ele acordar, gente. Nossa, vai ficar péssimo. Porque ele não para quebra. Entende? Aí, gente. Tomar um pouquinho de água. Lavei meu cabelo hoje, gente. Tá de boa até. E eu nem soei tanto, gente. E agora tá calor. Tipo, é porque lá na academia, tipo, ela é bem, tipo, ela é pequena, fechada e tal. Mas ela é bem arejada, sabe? Tipo, tem bastante ventilador e tal. Tipo, ele lá não economiza no ventilador não, viu, gente? Bebendo água no copinho, não. Aí, tipo... Os ventilador, ventila bem lá. Ela nem soei tanto. Então, tipo, meu cabelo... Tá bem de boa. Tá bem brilhosinho. Tá top. Né? Aí, é isso, minha gente. Eu vou dormir. Descansar. E amanhã... Amanhã tem coisas novas pra fazer. Né? E também é isso. Por isso que eu vim encerrar o vídeo hoje aqui, ó. Porque... Já são onze e pouca. Quase meia noite. E eu aqui morrendo de sono. Mas eu tive que terminar esse vídeo aqui pra vocês logo. Porque... Eu já quero deixar ele pronto, né? Pra poder amanhã... Amanhã eu só liberar ele pra vocês e fazer outras coisas que eu quero fazer. Pra gravar também. Eu também preciso liberar espaço aqui, né? Porque já tô o quê? Esse é o quinto vídeo já que eu tô gravando. Hoje é dia cinco? Não. Quatro vídeos com esse, né? Eu gravou outro amanhã, que é dia cinco. Então, preciso liberar espaço no meu celular, né? Minha gente. E meu celular tem mil e uma coisa. Mas, enfim, gente. Já falei demais. Já enrolei demais. Então, é isso. Ah, outra coisa que eu queria falar com vocês. Antes que, tipo, algumas pessoas aí não entendam. E fiquem enchendo o saco, entre aspas. Fiquem falando, falando, falando. Gente. Eu acabei de voltar pra academia. Entendeu? Como vocês podem ver, né? Hoje foi o segundo dia. E, gente. Eu não vou, por enquanto, pelo menos. Não vou, tipo, focar em uma dieta, tipo, específica. E, tipo, ai, meu Deus. Eu vou ser, tipo, crítica nas coisas. Entendeu? Eu vou ir aos poucos. Não sabe? Também não vou, tipo, extrapolar. Né? Vou indo, tipo, tentando fazer... Comer o mais limpo possível, né? Tipo, mais limpo assim. Parar de ficar comendo muita besteira. Essas coisas. Mas, lógico que, de vez em quando, eu vou comer uma besteirinha. Né? Ou outra. Mas, eu vou evitar, tipo, muito, muito, muito. Entendeu? Eu tô falando isso porque vai ter uma hora que eu vou estar comendo alguma besteira. Alguma coisa. E, tipo, vocês vão ficar falando. Nossa, mas eu tô fazendo academia. Que eu não sou câncer. Que eu não sou câncer. Entendeu? Tem gente que fala isso. Então, eu já tô falando logo que eu não vou fazer uma dieta, dieta, dieta agora. Entendeu? E, também, se eu for fazer, eu nem vou ficar falando. Porque eu nunca sigo uma dieta certinha. Entendeu? Então, é isso. Prefiro, tipo, deixar as coisas acontecerem. Sabe? Eu aprendi isso. Também não vou ficar, tipo, fazendo muito plano e tal. Porque se eu, por exemplo, vou fazer uma dieta, vou fazer a dieta certinha agora e tal. Não vou comer minha besteira nenhuma. Que não sei o que. Aí, uma hora, eu acabo comendo a besteira. Aí, pronto. Entendeu? Aí, já, tipo, me desmotiva. Aí, já acabou a dieta. Já acabou a academia. Já acabou tudo. Então, por isso que eu falo. Vou viver uma coisa de cada vez. Se for ser dieta, eu vou fazer aos poucos. Tipo, sabe? Naturalmente. Sem ser muito forçado. Tá? Mesma coisa academia. Enfim. É isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Até aqui. Comenta aí bastante também. Bora voltar pra academia. Você também. Você que quer voltar pra academia. Que não tá se sentindo bem. Ou questão de saúde mesmo também. Né? Às vezes, nem é só estética. Mas, sim, saúde. O meu era os dois. Pra mim, estética assim, né? No meu corpo íntimo. Que eu não estava me sentindo tão bem. E também questão de saúde, gente. Eu não aguentava subir uma ladeira. Que eu já tava morrendo, morrendo, morrendo. Porque, tipo, eu vivo dentro de casa só. Então, um exercício é bom demais, né? Aí, é isso, gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Fiquei todas com Deus. Até amanhã. Se Deus quiser. E agora eu vou descansar. Porque eu estou morrendo de sono. E tomar mais um copo d'água. Bebam água. Bebam água. Boa.